Você já parou para pensar e perceber como algumas pessoas conseguem resolver situações difíceis e complicadas de uma forma mais tranquila, de uma forma mais rápida e muitas vezes de uma forma mais sábia? Existe uma forma correta de lidar com algumas adversidades, existe o jeito certo de solucionar alguns problemas na nossa vida e é sobre isso que eu quero falar na palavra de hoje. Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua agradável companhia. Deus vai falar com você, você vai receber um recado de Deus nessa palavra e eu creio que isso pode mudar muitas coisas na sua vida e pode te ajudar a sair de uma situação de desespero, de angústia, de tristeza e você vislumbrar a sua vitória, a sua conquista e você ver novos horizontes na sua vida. Fica comigo, Deus vai falar com você na palavra de hoje. Aproveita já dá o seu like agora, aperta aí o botão gostei, inscreva-se no canal, compartilha o link dessa palavra, deixa aqui um comentário, um pedido de oração nos comentários, tá bom? E se você quiser me ajudar muito mais, seja membro assinante desse canal, clica no botão seja membro. Se você quiser adquirir bíblias ou livros, tem o link aqui das livrarias Família Cristã que tem sempre ótimas ofertas pra você. Que Deus te abençoe. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1. Vamos ler os versículos de 7 a 9. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Há muitas pessoas entre nós que hoje estão passando por muitas dificuldades, estão enfrentando terríveis adversidades por conta de decisões erradas, impensadas, decisões tomadas no ímpeto, no impulso, no calor da emoção. Você deve conhecer pessoas assim. Conhece ou não? Pessoas que estão sofrendo muito porque tomaram decisões erradas. Pessoas que se tivessem parado um pouquinho antes de decidir, antes de escolher se ela tivesse pedido a orientação de Deus, pedido conselhos, esperasse um pouco, ela não estaria passando por isso, não é? Pois então, nós temos a palavra de Deus que é o nosso norte. A palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés. Quando o salmista escreveu isso, no salmo que fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ele deixou muito claro que nós vivemos num mundo onde nós caminhamos no escuro quando nós não temos a orientação de Deus. Quando nós não temos a direção da palavra de Deus, nós estamos todos suscetíveis, propensos ao erro, muito mais ao erro do que ao acerto. Porque para a gente acertar, a gente precisa se esforçar. Mas para errar é só a gente fazer o que dá na telha. É só fazer as coisas de qualquer jeito, não é? Então, quando ele diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é porque nós andamos num mundo no escuro e precisamos da orientação dessa palavra. Agora, essa palavra, para que ela fale conosco e para que ela nos ofereça o caminho, a orientação, a direção, para que essa palavra seja viva, para que ela tenha efeito na nossa vida, não basta simplesmente ter uma Bíblia na estante. Você precisa ter o temor do Senhor. Esse é o princípio da sabedoria e do conhecimento. Agora, quando a gente fala temor do Senhor, há muitas pessoas que às vezes têm o temor ver nessa palavra um significado diferente do que é o que a Bíblia quer passar. Tem pessoas que quando ouvem a palavra temor tem um pensamento negativo, que é ter medo, como a gente tem medo de um carrasco, medo de um assaltante, medo de uma doença. Não, não é isso. A expressão temor aqui é um respeito, é um apreço, é atribuir a Deus uma importância sem igual. É como quando a gente está diante de alguém que a gente admira muito, de uma pessoa que a gente olha para ela e fica maravilhada. Esse é o sentido da palavra temor. Sabe? Imagina uma pessoa a quem você admira muito, muito, muito e essa pessoa resolve te fazer uma visita. Então, essa pessoa está agora na sua casa. Você mede os movimentos. Você vai procurar fazer de tudo para que essa pessoa se sinta bem. Você vai fazer de tudo para que essa pessoa tenha as suas expectativas realizadas. Não é? É isso que é temor do Senhor. E quando você tem esse temor do Senhor, você já tem ali o princípio de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Mas o escritor de provérbios, ele diz que os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Os insensatos são aqueles que não estão nem aí para aquilo que diz a palavra de Deus. Eles fazem aquilo que dá na telha. Aquilo que vem na sua mente. Aquilo que eles acham que devem fazer. Isso é insensatez. Uma criança pequenina, que não sabe nem andar ainda, não pode ser deixada a sua própria sorte. Ela pode se queimar, ela pode cair, ela pode se ferir. Ela pode ser atacada. Da mesma forma, eu e você. Nós não podemos ser deixados às nossas vontades. Nós precisamos do nosso Pai. Foi por isso que Jesus Cristo veio a esse mundo. Porque no Antigo Testamento, nós temos uma visão de Deus que, por conta da falta de temor da maioria dos representantes dele, dos religiosos, esse Deus ficou com uma imagem embaçada. Esse Deus ficou com uma imagem de cruel, de maldoso, de vingativo. Por conta da falta de temor de muitos homens, esse Deus ficou descaracterizado. Por isso, Jesus Cristo se fez carne. O Deus se fez carne, o Deus Filho se fez carne e veio até nós para mostrar como é o Pai e como Ele é digno do nosso temor. Você lembra da personalidade de Jesus? Dos atos de Jesus? Jesus fez de tudo para que toda e qualquer pessoa, seja ela quem for, o mais vil pecador ou pecadora, pudesse se assentar à mesa com Ele, pudesse estar do lado dEle, pudesse receber algo dEle. Então, Jesus veio expressar aqui a imagem de um Pai que é digno do nosso temor, que nós não precisamos morrer de medo dEle. Mas, pelo contrário, nós devemos amá-lo, nós devemos colocá-lo na nossa agenda, na nossa casa, em todas as nossas decisões. E esse Pai usa instrumentos para nos abençoar. Que instrumentos são esses? Às vezes, a nossa mãe, o nosso pai, quem não teve a oportunidade de conviver com o pai e mãe, talvez por perdê-los ou por qualquer outra razão, mas Deus coloca pessoas à nossa volta, que gostam de nós e que podem ser boca dEle para nos orientar. Pode ser um tio, uma tia, um avô, uma avó, um amigo, um líder espiritual, Deus usa instrumentos dEle para nos dar instrução. E quando nós recebemos essa instrução, essa instrução serve de enfeite para a nossa cabeça e adorno para o pescoço. E o simbolismo disso é vitória, é conquista, é momento que traz alegria, prazer e satisfação, porque ninguém se arruma, ninguém se enfeita para enfrentar a derrota, o fracasso, a tristeza. Na tristeza, a gente põe luto, mas na conquista, a gente se enfeita. E quando a gente ouve as palavras do Senhor por meio dos seus instrumentos, por meio daqueles que nos amam, quando a gente adquire esse temor, a gente tem sabedoria e a gente vence, a gente consegue acertar nas escolhas. E Deus está te convidando a hoje buscar esse temor, buscar o conselho dEle para tomar decisões e para seguir na direção certa, porque Ele te ama, Ele não quer ver você caída, Ele não quer ver você fracassado, Ele não quer ver você sofrendo sem necessidade. E eu quero orar por isso, eu quero orar agora para que você adquira na sua vida esse temor, esse respeito ao ponto de você jamais se lançar a decisões, a escolhas sem a orientação de papai, o nosso papai, o nosso Deus poderoso que pode nos dar direção. Querido Deus, Pai amoroso, de bondade, de graça, de misericórdia, junto comigo agora há inúmeras pessoas se colocando em oração. Estamos unindo a nossa fé formando uma grande corrente para pedir ao Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos a ter temor, temor do Senhor, temor da sua palavra, ajuda-nos a ouvir a tua voz, o teu conselho, seja por meio da tua palavra, seja por meio de um instrumento, de um bom homem, uma boa mulher de Deus, alguém que o Senhor escolheu para nos servir de instrumentos, de bênçãos. Senhor, nós estamos cansados de tomar decisões sem a tua direção. Muitas vezes nos ferimos, nos machucamos, nos maltratamos quando nos deixamos lançados à nossa própria sorte. Por isso, nós não queremos mais esse tipo de vida, nós não queremos mais esse comportamento em nossa vida. Nós clamamos para que o Senhor nos dê direção. Senhor, hoje é um dia em que nós temos muitos desafios e só o Senhor é que pode nos ajudar, só o Senhor é que pode nos fortalecer, só o Senhor é que pode nos animar. Faça isso, meu Deus, que o teu Espírito Santo agora toque em cada pessoa que ouve esta oração, que cada pessoa possa sentir a doce e maravilhosa presença do Espírito de Deus, ajudando-a, amparando-a e conduzindo-a. Senhor, traga a tua paz ao nosso coração, traga esse refrigério que nós possamos agora, Senhor, nos sentir fortalecidos, animados a seguir as tuas palavras, a aprender do Senhor a tomar as decisões. Abençoa os nossos queridos, as pessoas que nós amamos. Senhor, cuida de cada um deles, aonde estiverem, que eles também possam ter o teu amparo, o teu cuidado. E tudo isso que acontecer em nossa vida, nós aproveitamos para louvar e glorificar o teu nome. e o que nós te pedimos, nós pedimos no nome Santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Por favor, se puder, aperta o like aí agora, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa eu fazer um desafio para você. Envie essa palavra para no mínimo cinco pessoas. No mínimo cinco pessoas e peça para essas pessoas ouvirem essa palavra, porque Deus haverá de ser glorificado na vida dela. Em nome de Jesus. Amém.